A gente recebe agora aqui no estúdio a presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Ana Elisa Almeida. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer grande estar participando deste programa. A satisfação é nossa em ter a primeira mulher dirigindo essa instituição que tem mais de 50 anos. Isso, Rafael. Foi assim a nossa eleição que aconteceu no ano passado, nós assumimos em dezembro do ano passado. É a primeira vez que realmente uma mulher assume a presidência do Conselho Federal numa instituição com mais de 50 anos, quando nós já somos maioria de médicas veterinárias dentro do sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. Nós somos quase 60%. Olha só, passou da hora, né? Já passou da hora. Uma profissão que ela é do início bem masculina, digamos assim, mas hoje nós mulheres já estamos ocupando esse espaço e ocupando espaços de liderança, que é muito importante também. Parabéns, então, pela função e pela responsabilidade. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Porque o Conselho Federal é um órgão que trata, é uma autarquia pública que trata da fiscalização do exercício profissional, dos médicos veterinários e dos zootecnistas. Então, a gente zela pela qualidade do serviço e dos produtos que são ofertados à população, né? A sociedade. O MEC, ele proibiu a realização de cursos à distância na área da saúde, incluindo o curso de medicina veterinária. Qual a sua oposição sobre essa decisão? É uma preocupação que nós tínhamos e ainda continuamos tendo com relação à qualidade do ensino da medicina veterinária, especificamente, como em outras profissões da área da saúde, principalmente, né? Nós trabalhamos com vida. Então, é importante que esse profissional, na sua formação, tenha a possibilidade de praticar, né? De ter treinamento em serviço. Eu pergunto aos nossos espectadores, você levaria o seu animalzinho a um profissional que nunca tenha tido contato com o animal na sua formação? Então, é muito importante esse treinamento, essa prática, não é? E a gente estava vendo um certo descontrole, digamos assim, na abertura desses cursos EAD. E para a nossa felicidade, depois de várias reuniões com o MEC, não só o Conselho de Veterinária, o Federal de Veterinária, mas vários conselhos de saúde, né? Pedindo para que houvesse uma reestruturação. Nós não somos contra a modalidade EAD, mas nós somos contra a quantidade de cargo horário EAD nesses cursos em que há uma necessidade de um treinamento específico, prático, desses profissionais. Então, a gente zela pela qualidade do futuro profissional. Mudando agora um pouquinho de assunto, a gente está em pré-campanha. Muitos parlamentares, muitos candidatos também, eles utilizam a causa animal, né? No palanque, utilizam a causa animal em campanha eleitoral. Qual a sua opinião sobre isso? Até onde, né? Esses parlamentares podem ir? É, é assim, eles são livres, né? De fazer suas proposituras. Mas o que a gente, inclusive, pede, a gente está tendo uma aproximação muito grande até com o Congresso Nacional, né? Para que eles nos escutem, né? Nós somos órgãos de consulta, né? Dos governos, não só o federal, mas também os governos estaduais e municipais. Então, que esses projetos, essas emendas parlamentares que eles apresentam, que são importantes, sim, porque nós não temos ainda uma política pública voltada para a saúde animal, né? Então, a gente tem essa dificuldade. A gente pede, e a gente solicita, assim, quando a gente vai nas nossas conversas, que nos procure, que consulte os médicos veterinários, os zootecnistas, aquelas pessoas que trabalham nessa área, para que a gente tenha projetos de lei, para que a gente tenha ações realmente possíveis e que obedeçam a nossa legislação. Então, muitas vezes, a gente vê projetos de lei, nós acompanhamos, né? A tramitação desses projetos, e a gente vê que eles estão completamente discordantes com as nossas resoluções e que ferem frontalmente. É bom, então, o eleitor ficar atento de olho. Atento, com certeza, com certeza, para que a gente tenha realmente projetos de lei que vão atender o bem-estar animal, que vão atender a saúde animal. Isso é muito importante. Algo que impacta diretamente, não só a saúde animal, mas a saúde da população. Com certeza, a gente tem que entender que nós estamos dentro, Rafael, do conceito da saúde única, né? Porque quando a gente, o médico veterinário, ele não trata só da saúde do animal. A gente trata da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental. Porque hoje o animal convive com os homens no mesmo ambiente. Então, é preciso que tenhamos um conhecimento completo desse conjunto todo. Entendeu? Então, quando a gente fala em saúde animal, a gente está falando de saúde pública. 75% das doenças que acometem os homens, eles vêm dos animais. Então, realmente, a gente precisa ter políticas públicas fortes, né? Que exatamente combatam isso. A gente teve casos recentes, né? De violência contra animais. É algo muito comum, infelizmente, né? Em todo o território nacional. O Conselho também atua? Sim, nós temos, inclusive, uma resolução que foi editada em 2018, que é a 1236, que fala sobre o bem-estar, fala sobre, limita o que é crueldade, qual é a competência do médico veterinário e do zootecnista nesses casos. E, graças a Deus, hoje, nós temos leis boas, que é crime, né? Você, hoje, abandonar, você maltratar. Então, graças a Deus, hoje, nós já temos um amparo legal bem mais forte em relação ao passado. Pana Elisa, a sede do Conselho é em Brasília. Em Brasília. Então, é lá que a senhora fica. Está em passagem por João Pessoa pela primeira vez? Não. Já estive aqui algumas vezes. Por sinal, eu gosto muito de João Pessoa, gosto muito desse estado, né? Que tem uma tradição, assim, nordestina forte. Eu sou nordestina, eu sou baiana e gosto muito da região. E nós estamos aqui, Rafaela, na nossa plenária, com os nossos conselheiros e diretores, discutindo assuntos de interesse de toda a classe médica veterinária e zootecnista do Brasil. Então, é uma oportunidade muito boa. Há essa integração dos conselhos regionais? É, nós somos 27 conselhos regionais e o Conselho Federal. Nós formamos um sistema, Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Os serviços médicos do Conselho Regional de Medicina Veterinária vai sofrer um reajuste? Em Brasília está tendo essa discussão? Não, isso não nos afeta. Nós não temos competência para legislar sobre esse aspecto em relação a valores de serviços. Nós fazemos a fiscalização, ou seja, a gente fiscaliza o exercício do profissional se ele está atendendo as resoluções, o código de ética, porque todas as duas profissões, tanto a medicina veterinária quanto a zootecnia, tem o seu código de ética que o profissional tem que seguir. Então, a gente fiscaliza não só o profissional, mas também com as empresas que exercem as atividades da medicina veterinária e da zootecnia. E saber se o aumento da carga tributária vai afetar a classe? Ah, sim, com certeza. Nós estamos, inclusive, conversando com o Parlamento, com o Congresso Nacional, porque nós ficamos um pouco de fora da reforma tributária. Nós temos uma carga tributária alta. Nós conseguimos ter um rebate agora com essa proposta, então esperamos que agora, na regulamentação da reforma tributária, a gente consiga melhorar, porque os custos são altos. E ainda temos uma coisa, como nós não temos políticas públicas voltadas para a medicina veterinária... A carga horária é semanal do médico veterinário? Do médico veterinário é 40 horas semanais. 40 horas? É. Então, assim, é pesado. E, assim, muitas vezes a sociedade transfere para o médico veterinário a obrigação, digamos, de fazer atendimento gratuito. E nós não temos essa política que nos dê como um SUS animal. Nós não temos. E, às vezes, a gente vê que os clínicos, os donos de consultórios profissionais, eles sofrem uma pressão muito grande. Para a gente finalizar bem rapidinho, infelizmente a gente não tem, nos grandes centros ainda, hospitais para animais. Essa, infelizmente, é uma realidade. É, infelizmente, é isso. Graças a Deus, já estão começando a ter. Mas nós não temos um recurso específico para esses hospitais. Então, o que seria bom é se nós tivéssemos centralizado no governo federal alguma coisa que fosse dirigido para esses hospitais, para que a gente pudesse estender esse atendimento. Mas é uma luta, uma bandeira que vocês pretendem levantar? É uma bandeira. Nós estamos, inclusive, nós estamos junto do Ministério do Meio Ambiente, com a doutora Vanessa e a ministra Marina, fazendo esses estudos para que a gente possa, num futuro breve, ter estabelecido isso. O Ana, então já teve reuniões no Ministério? Já, sim. Várias reuniões. Nós estamos constantemente com eles. A interesse do governo. Nós fizemos um termo de cooperação técnica com eles. Ele nos ouve. A gente tem sempre conversado. É uma parceria bem significativa e bem produtiva. Eu acho que teremos bons resultados em breve. Quero parabenizar a sua atuação em nome do Correio Debate, da nossa equipe, e agradecer. Seja sempre bem-vindo à casa. Muito obrigada e nos colocamos à disposição para que, se fizer necessário, no atendimento das demandas aqui do Estado da Paraíba. Tá ok. Obrigada. Muito obrigada. Tá certo.